Durante este final de semana, três homens foram presos aqui em Picos, suspeitos de participarem de uma quadrilha de tráfico de drogas. A gente vai falar ao vivo agora com o repórter Júlia Borges, que tem mais informações a respeito dessa ocorrência. Bom dia, Júlia. Bom dia, Geandra. Bom dia para você que acompanha o Notícia de Picos. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio, em parceria com o Patrulhamento Rural da Polícia Militar, prenderam neste sábado três suspeitos pelo crime de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na rua Pascual Gomes, no bairro Boa Sorte, aqui em Picos. Segundo a polícia, o trio usava o local para guardar drogas prontas para comercialização. E um deles já possui passagem no sistema penitenciário por tentativa de homicídio contra o próprio pai. Na operação, foram apreendidas dinheiro, munição, celulares, uma arma de fogo e uma grande quantidade de cocaína pronta para comercialização. Geandra. Geandra. Geandra.